Saudações, hoje cheguei aqui na minha mãe e aí fui conferir minha conta, tem um tanto até razoável de dinheiro, dá para me comprar meu colchão, é o que eu vou tentar fazer agora. Então quero começar agradecendo as pessoas que muito gentilmente doaram PIX, eu consegui pagar minha conta de internet e vai dar para comprar um colchão, eu estava precisando de um colchão, fazia anos, na verdade, tinha um produto quebrado. Minha mãe fala que parte dessa tossição minha é porque não é uma ideia tão boa que eu estou dormindo no colchão velho e tal, eu acho que é o clima, mas talvez o colchão tenha alguma coisa a ver. Enfim, estou indo lá e minha mãe me deu feijão, ela tinha cozido, não vou precisar cozinhar de novo, em resumo eu estou feliz. Bom, nós temos no nosso primeiro vídeo, no qual a gente falou da necessidade de bom senso por parte da esquerda com nossos irmãos do sul que estão sofrendo e tivemos que censurar alguns pontos porque eu me empolguei ao falar do governador daquele estado, na minha humilde opinião, um incompetente e curto o preço dessa incompetência das vidas humanas por não ter se preparado, mesmo tendo diante dele as informações, então a gente acabou se exaltando mas eu tirei o som e coloquei em preto e branco as expressões que poderiam ser mais problemáticas, né? Bom, como eu vou ter que passar no prego eu vou ter que subir para a rua de cima enquanto a gente faz esse trajeto, já que refletimos sobre a necessidade de governadores compromissados tem alguns estados que se você não for comentar e for honesto, a gente acaba preso não dá para comentar sobre São Paulo e o Tarcísio, simplesmente não dá, cara, de verdade e o leite é pouca coisa melhor inclusive porque ele está sucedendo a ele mesmo ele não pode culpar o governador anterior por não ter se precavido porque ele era governador anterior e de um modo geral é por isso que eu evito comentar sobre o Brasil é muito frustrante muito frustrante é enervante a gente, além de passar raiva e ficar indignado a gente não consegue vislumbrar mudanças significativas porque eu não sei o que que deu no Brasil abaixo do paralelo 15 que acima, né, do paralelo 15 que resultou nessa cara, que tristeza não sei se escapa um talvez Espírito Santo, né talvez Espírito Santo porque fora isso, está difícil nossa senhora essa onda de bolsonarismo ela pegou o Centro-Sul numa avalanche e as pessoas enlouqueceram perderam completamente o senso crítico e Goiás ter eleito aquilo não me espanta não foi o primeiro caiado não foi o segundo caiado não foi o terceiro caiado não foi o quarto caiado não foi o quinto caiado para ser governador de Goiás paciente mas, nossa senhora você pensar no Rio Grande do Sul que para não falar nos esquerdas já teve o governador do Nair para o Pedro Simão e agora cai nisso né, Santa Catarina gente, pelo amor não estou falando que Esperidião Amin mas, né não dá para você comparar Esperidião Amin com isso que está governando ele né pelo amor de Deus a maneira como o Esperidião Amin eu lembro muito bem porque teve, como eu disse você conhece quando a gente morava na roça geada, seca, enchente na época da enchente olha só o que aconteceu eu lembro que o governador ele Esperidião Amin Santa Catarina inteira foi para debaixo d'água Goiás também só que veja o que aconteceu o nosso arroz como eu disse a gente dependia plantava o que comia então comia o que plantava meu pai aconselhado pelo meu avô sempre manteve o mandiocal muito maior que nossas necessidades porque a consciência na roça que se tudo der errado tudo der errado o mandioca salva então meu pai sempre tinha o mandiocal muito maior do que o que nós necessitávamos e o feijão a gente plantava na parte alta mas o arroz e quem planta arroz sabe disso o arroz gosta de água então a gente plantava na Baixada só que nesse ano o arroz foi inundado o arrozal foi inundado pouco depois do que era da água faltava um dia para colher ele foi inundado quando a água baixou na verdade ele ficou debaixo acho que um mês não sei se foi estudo mas foi muito tempo quando a água baixou nós achávamos que tinha perdido tudo a gente achou que tinha perdido tudo mas aí meu pai foi ver eu lembro porque eu estava com ele assim eu era pequenininho mas eu estava com ele assim eu fui com meu pai e aí nós olhamos no milharal a água do rio quando sobe ela é muito suja e o milharal o arrozal perdeu um coberto de lama seca aí meu pai olhou aqui e não falou nada meu velho não falou nada ele só olhou e eu pai nós ainda temos que colher vamos ver enfim nós batemos a mão nos cachos de arroz moço não estava xoxo estava tudo granado e eu falo a coisa para vocês nós nunca na nossa vida eu nunca nunca vi uma colheita de arroz tão fácil igual aquela nós colhemos arroz demais e a gente colhia não se sentia de mutirão e aí quando a gente batia o arroz a poeira levantava era para ser o mutirão de um dia que normalmente dava foi de dois não só porque estava difícil o arroz estava pesado mas sobretudo porque colhemos arroz demais e aí quando a gente terminou a colheita colhemos muito arroz e a gente ouvia pelo rádio o que estava acontecendo a gente ouvia pelo rádio com Santa Catarina e eu lembro do espírito de homem e as falavam quem puder basta entregar na agência dos correios e eles vão entregar e aí meu pai tinha um fuscão branco colocou o que deu conta o que ele cabia nos bancos de trás porta-malas colocou o cabelo de arroz e levou para o posto dos bombeiros isso aqui é para Santa Catarina e eu lembro que o espírito de homem foi muito criterioso e ele organizou uma espécie de reforma grave depois que carga baixou certo não foi um governador de esquerda mas não foi mesmo mas foi um governador muito competente muito compromissado com o próprio povo e aí quando você compara espiridão a mim que eu sei que foi de qualquer coisa menos de esquerda com o Jorginho Melo você fala meu Deus o que aconteceu com o povo do sul voltou com o fel voltou com o fígado e aí dá nisso cara deu ruim sabe é horrível porque vai ser um el ninho devastador a coisa ainda vai piorar e os três estados do sul não podiam estar pior governados então na hora na hora que o Brasil menos precisava de um competente descompromissado bandido nós tivemos um isso custou a vida imediata de 700 mil pessoas e agora o sul também está num momento horrível e está sob o governo de três incompetentes peraí gente que eu vou negociar o colchão aqui fiz negócio comprei o colchão deixa eu explicar pra vocês Goiânia não é uma cidade com muitas indústrias mas tem uma indústria específica que é muito forte lá fábrica de colchões são muitas sério Goiânia tem muitas fábricas de colchão eu acho que é a capital uma das cidades do Brasil mais barata pra quem quer comprar colchão e vai ter muitas fábricas o preço de colchão em Goiás costuma ser barato porque é feito em Goiânia então eu comprei aquele vocês viram novinho né aquele era a amostra mas eu pedi um igual branca com estampa preta é de marca genérica mas está ótimo eu estava precisando muito de um colchão não vou citar nomes né porque muita gente me ajuda com o Pix mas especialmente sem citar nomes muito obrigado Vânia muito obrigado Ana Paula é o fato é que agora tem um colchão novo é isso bom vamos ver se ajuda eu a dormir melhor ou a torcer menos né de toda forma feliz eu estou demais vamos voltar a falar sobre o que a gente estava falando governança ruim é claro que eu sempre prefiro governantes mais compromissados com o povo mas a direita também é capaz de produzir governadores bastante razoáveis certo pelo menos na hora que a cobra fuma é muito importante você ter esses caras compromissados com os cidadãos e aí no caso do Brasil mais ao sul tivemos o Mário Covas o Pedro Simão o Esperidião Amin o Roberto Requião tivemos bons governadores na hora que a cobra fumou e que os catarinenses e gaúchos precisavam deles eles se mostraram excelentes governadores o Roberto Requião igualmente então se você pensa num estado que já foi governado por Roberto Requião e num estado que já foi governado por Esperidião Amin em um estado que já foi governado pelo Pedro Simão atualmente por Rato Jorginho e Dudu Leite eu vou falar pra vocês é uma é uma tragédia né é uma desgraça cara é horrível cara eu fico espantado com o Bairro de Rio olha aqui pra vocês verem lá Amorelita nessa cidade tá vendo a quantidade de pinheiro qual que é a invocação desse povo com pinheiro será que eles acham que pinheiro é europeu e se eles colocar pinheiro álamo cipresse sei lá que josa é aquela na casa vão parecer que estão morando na Europa e sem essa necessidade de achar né de ter essas essas casas quadradas cheio de é o estilo classe média alta do interior você viu uma casa você viu todas nossa e tem uma dessas casas que chega pela lareira gente falou pelo amor de Deus lareira em Goiás aqui o o inverno às vezes cai numa segunda-feira tem ano que cai numa quarta né não vou dizer que não faz frio mas é não há ponto de justificar uma lareira né falar sério não há ponto de justificar uma lareira média ela tem essa vocação pro ridículo que é uma coisa que me espanta de verdade não nego mas enfim vamos torcer vamos torcer pra São Paulo que não tem mais Mário Covas para o Rio Grande do Sul que não tem mais o Pedro Simô pra Santa Catarina que não tem mais Esperidião Amin pra Paraná que não tem mais Roberto Requião e o que a gente pode fazer cobrar claro mas essa é a tarefa muito mais dos infelizes habitantes desses estados cobrar e nós que somos de outros lugares torcer principalmente pela população desses lugares porque é uma coisa que os eleitores as eleitoras vão ter que tomar cada vez mais cuidado e com o seguinte o clima é a mudança irreversível ela não vai acontecer no tempo das nossas vidas certo não tem mais o que ser feito no último ano o ano que foi embora foi em 2009 o que pode ser feito agora é diminuir a velocidade das mudanças mas não mais evitá-las elas são inevitáveis e aí quando você votar você tem que pensar esse governador que eu estou pensando em eleger essa governadora é capaz de tomar medidas para mitigar os efeitos da mudança climática para se antecipar a tragédia se não cara se a pauta é qual que é a do Jorginho é a pauta Bolsonaro é tudo é privatizar privatizar e combater o comunismo que nunca existiu sabe então assim se você elege esses montes de governador você vai ter um problema cara não só porque eles são incompetentes porque eles são absolutamente descompromissados mas porque eles não sabem o que fazer quando a coisa complica e a coisa está complicada e vai complicar ainda mais certo quando você elege governador você vai mudar essa climática está acontecendo e aí o que o meu governador vai fazer ou a minha governadora você vê Pernambuco a pior governadora do Nordeste é de Pernambuco foi eleita por quê foi eleita porque foi deselegante com a grávida certo ela foi deselegante com a grávida e aí os pernambucanos elegeram ela igual os goianiense elegeram governador que estava morto na verdade moribundo os paulistas também elegeram outro na mesma situação câncer terminal ficar com dó elegeram governador igual os goianiense magueto filela super entubado com covid ficar com dó elegeram governador resultado tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade de Goiânia pastores que ninguém nunca tinha sabido quem é gente ligada a esses pastores né no caso de Goiânia especificamente um pastor gente ligada a igreja evangélica completo desconhecido virar prefeito no estado de São Paulo elegeram um um ex-ministro do Bozo conectado com a milícia votado com o Fel sabe não prestaram atenção nas propostas eu votei contra isso por isso eu votei em X cara não vota contra alguma coisa vota a favor eu votei a favor da milícia votei a favor da incompetência votei a favor do delinquente que não conhece meu estado ok cara vota é um direito seu camarada é um direito seu mas não justifica votei contra o comunismo votei contra o PT ah não gente não faz isso não nossa senhora votei pela família que família gente sério sabe essas pessoas que ficam nessas parrelas essa gente elege esses estrumes sabe e elege pessoas como esses quatro que eu estou falando quando você pensa porque as coisas estão assim não estou falando que eram santos mas compara Mário Covas com Tarcísio compara Requião com Rato compara Esperidião Amin com Jorginho Melo compara Pedro Simão com Eduardo Leite entende porque aquela vaca foi para o brejo que votou se mal votou se muito mal o brasileiro a brasileira tem que começar a entender em algum momento que quando você vota com o o resultado é entendeu não adianta achar que você vai plantar tiririca e colher cebolinha não camarada certo não adianta tem que parar de votar com o fel tem que parar de votar com o fígado tem que começar a usar o cérebro tem que pensar joga o que o indivíduo fala coloca no coração e vê deixa tranquilo ou deixa inquieto e aí você vota porque nós estamos em plena mudança climática a nossa casa está em chamas a mudança climática está desestabilizando o mundo as emissões de CO2 não parecem cair rápido o suficiente para evitar o aquecimento desenfreado e em breve poderemos chegar ao colapso dos ecossistemas e da nossa civilização enquanto cientistas ativistas e grande parte das novas gerações pedem ação a maioria dos políticos parece não se interessar por ações relevantes e a indústria de combustíveis fósseis luta ativamente contra qualquer mudança parece que a humanidade não consegue vencer a ganância e a obsessão com o enriquecimento a curto prazo para se salvar e assim para muitos o futuro parece sombrio e sem esperança os jovens em especial sentem-se ansiosos e deprimidos em vez de pensar numa vida de oportunidades eles se perguntam se terão um futuro ou se devem trazer crianças para este mundo é uma época de desgraça e desesperança desistir parece ser a única coisa sensata a se fazer mas não é bem assim você não está condenado a humanidade não está condenada apesar da gravidade da situação há anos que tendências positivas se acumulam e finalmente temos boas notícias e um caminho claro para os nossos objetivos climáticos coletivos bem-vindo ao nosso TED Talk por favor veja este vídeo até o fim e confira as fontes para saber mais ok vamos começar com as coisas mais assustadoras cancelando o apocalipse algumas das histórias mais divulgadas sobre a mudança climática dizem que se trata de uma ameaça à civilização humana e talvez até o que poderá causar a nossa extinção e isso agora seria inevitável mas o que a ciência realmente diz em 2022 a temperatura média global subiu 1.2 graus celsius em comparação com os tempos pré-industriais limitar o aquecimento a 1.5 graus foi o objetivo mais ambicioso do acordo de Paris e é provável que não o atingiremos com o nível de aquecimento atual lugares quentes ficarão mais quentes locais úmidos mais úmidos e o risco de eventos climáticos extremos aumenta consideravelmente o aquecimento além de 2 graus torna os extremos ainda mais extremos e esses eventos climáticos extremos se tornam mais comuns com mais ecossistemas sob grande pressão alguns não sobreviverão a 3 graus grande parte da terra especialmente nos países em desenvolvimento pode sofrer com a escassez de alimentos as ondas de calor serão um problema global sistemas naturais em larga escala quebrarão e a gravidade e frequência dos furacões incêndios e secas aumentarão ainda mais causando trilhões em danos regiões pobres e agricultores de subsistência serão os mais atingidos centenas de milhões de pessoas perderão suas casas na faixa de 4 a 8 graus começa o apocalipse eu digo cara que a gente vai precisar entrar num num colapso social mesmo pra que aí a gente possa ter mudanças porque se você se você se você ah que aí é quando a crise vai bater na porta das pessoas exato vou te dar um exemplo você lembra que teve a crise hídrica aqui em São Paulo que vocês acho que foi que secou acho que foi 2015 é foi 2015 não foi e passava direto no jornal ah tá sem água tá sem água eu lembro uma vez eu moro em Florianópolis uma vez uma nessa época uma mulher sei lá tava lavando a calçada e um monte de gente foi nela tipo você é louca a crise da água e não sei o que por causa de São Paulo hoje se você voltar lá e lavar a calçada ninguém fala mais nada até que em São Paulo se o cara tiver ali com a vapina dificilmente alguém vai falar alguma coisa então tem muito essa questão da mídia também e como o meio ambiente não dá clique você não sai muito na mídia é difícil sair na mídia alguma coisa sobre aquecimento global por exemplo só quando é a COP aí tem a COP em novembro aí eles falam alguma coisa e depois desaparece tudo e ninguém fala mais sobre isso parece que nada tá acontecendo nós estamos com um verão super quente com o inverno agora com a temperatura mais alta é verdade porque você tem o El Ninho um super El Ninho mega El Ninho mais essas questões climáticas o que choveu aqui em São Sebastião foi uma coisa muito assustadora então tem que ter o colapso talvez para as pessoas falarem cara precisamos mudar mudanças climáticas hoje é o assunto mais importante da nossa era da nossa existência como humanidade a gente não vai enfrentar nenhum outro problema tão grave quanto esse se a gente não lidar com ele e isso afeta tudo não é o ambiente não é só o urso polar não é só a onça pintada não é só o índio não é só a floresta amazônica não é a Antártida não é e é tudo assim é saúde segurança alimentar é segurança energética é transporte é saber que você vai sair de carro e não vai de repente ser tomado por um rio que subiu e levou tudo que estava na beira é saber é que você não vai sei lá tomar uma chuva de granizo na cabeça é assim é realmente sobre tudo é sobre o preço do pãozinho é sobre o preço do cafezinho é sobre como você vai estar se deslocando pelas cidades em pouco tempo então eu acho que assim eu não sei como dizer isso de outra maneira tirando que mudanças climáticas é sobre tudo não é sobre meio ambiente não é sobre ciência e na real o problema é o capitalismo então não tem capitalismo verde não tem essa de fadinha da floresta verdista ungueiro capitalismo sustentável isso tudo é bobagem e a gente tem que entender isso ruim ruim as coisas estão ruins e cara não dá pra ficar leitando esses tipos não dá votar em governador que tem gastos necessários com a educação o governo dá os livros e o estado não tem internet pra todo mundo não tem computador pra todo mundo você adota livro digital pago onde está o ministério público de São Paulo? você abriu mando gratuito pra gastar dinheiro e excluir gente aí você gasta dinheiro com quem? com um cara que patrocinou a sua campanha que não é do seu estado mas que mesmo assim você colocou como secretário um sujeito que respondeu e está respondendo a N processo da justiça e que foi qualquer coisa no Paraná menos competente e está tudo certo né porque votou nisso estava esperando o que? esperando o que? critério? competência? cara se você semeia vento você vai colher tempestade isso é simples e repito por isso que eu não gosto de ficar falando de política nacional porque é só desgosto só desgosto sabe? é difícil é difícil é difícil mesmo é tão difícil que chega né já falamos muito acho que eu já fui compreendido obrigado 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 tá? 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 tá?